E aí pessoal do YouTube, aqui quem tá falando é o Hernandes do canal Hernandes Bezerra galera Hoje nós vamos jogar League of Games galera Um jogo aí super massa, show de bola, muito legal mesmo A música é só show galera Então vamos terminar ó Vamos lá tomar o outro Agora vamos Vamos pegar o outro Hoje Mais um Agora vamos fazer um jogo Vamos fazer um jogo Vamos pegar o jogo Ganhei galera, victoria Vamos mais a Uma partida Vamos lá Vamos fazer esse Vamos lá Vamos lá galera Quase, quase, quase Não, não Eu vou conseguir Não, não, não vai conseguir Não, não vai conseguir galera Perdi Então galera Se você gostou do vídeo Deixa logo um tapão no gostei Se inscreve no canal E tchau